O que é o deputado Júlio? Evidentemente, a Croc começa a apurar com documentos, e aqui eu quero dizer aos deputados que não são do CPI e talvez não saibam, que foram disponibilizados pela CPI. Documentos sigilosos que vieram da Justiça Federal, que a CPI dispunha e a CPI disponibilizou para a Croc fazer a investigação. Para quê? Justamente para poder encontrar uma contradição entre as delações e as falas, para que a gente comece a imaginar que a Lava Jato não existiu. Foi um sonho. Nós dormimos, acordamos, o Brasil foi roubado e não teve nada. Na Justiça Federal já está na 17ª apuração, e não querendo tomar o tempo de vossa excelência, dizer rapidamente, ali agora quando eu estava cobrando a questão da Croc, junto com o deputado Ivan Valente, junto com outros deputados, dizendo isso, vai se renovar sem aprovação da CPI. E o presidente da casa, dizendo que não tem nada a ver, vai e diz o seguinte, agora esses documentos são sigilosos. Só tem conhecimento dos 12 que estão sendo investigados. O presidente da CPI, o subrelator André Moura e o presidente da casa. Mais ninguém. Nós da CPI que disponibilizamos as informações para a Croc fazer a investigação, não sabemos. Então, caso concreto, e agora lá fazendo essa reclamação, eu não posso mais falar nessa casa, talvez o deputado Chico também não possa, que o presidente, ao me responder, disse que isso é choro de derrotado, que eu estou querendo fazer terceiro turno. Quer dizer que o fato de disputar a eleição da presença da Câmara me impede de poder falar nessa casa e investigar, não vai impedir, deputado Glauber. Nós vamos continuar fazendo a apuração que interessa ao povo brasileiro. Muito obrigado. E mais, deputado Júlio, tendo a oportunidade, e já passo a palavra para os demais deputados que querem aqui fazer a sua intervenção. Foi votado um processo de sigilo em relação às informações que estão sendo captadas pela Croc? Só ter três parlamentares ou quatro com acesso a essas informações é Estado policial, seletivo, autoritário e de perseguição a agentes políticos. Obrigado. 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 Obrigado.